DJ Gob É sobre isso Quando eu falo daquela mulher Nossa, que mulher E o teu sorriso Daquelas que consegue o que quiser Mas tu quiser A gente dá uns beijinhos Grava no app vizinho Termina na cama Eu sei que tu ama Bota aquela longe Joga esse bundão pra mim Se perde na transa Eu sei que tu ama A gente dá uns beijinhos Grava no app vizinho Termina na cama Eu sei que tu ama Bota aquela longe Joga esse bundão em mim Se perde na transa Eu sei que tu ama A gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho Termina na cama, eu sei que tu ama Bota aquela mangue e joga esse bundão em mim Se perde na conta, eu sei que tu ama É sobre isso, quando eu falo daquela mulher Nossa, que mulher E o teu sorriso, daquelas que consegue o que quiser Mas tu quiser e é A gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho Termina na cama, eu sei que tu ama Bota aquela mangue e joga esse bundão pra mim Se perde na conta, eu sei que tu ama A gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho Termina na cama Bota aquela mangue e joga esse bundão pra mim Se perde na conta, eu sei que tu ama A gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho Termina na cama Bota aquela mangue e joga esse bundão pra mim Se perde na conta, eu sei que tu ama A gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho E a gente dá uns beijinhos, grava no PP, vizinho